Música Feminíssima beleza e saúde entrando no ar Hoje com bastante novidade, não é, Jairão Sou? Então, olha, não sai daí porque o programa está recém começando Chegou a hora de nós falarmos de beleza E claro, para falar de beleza, eu estou aqui na Vivência Clínica Estética Gente, antes de nós começarmos a nossa matéria aqui direto da Vivência A gente quer deixar bem claro para vocês uma coisa Que é super importante a gente fazer todos esses procedimentos Dentro de espaços que são preparados para isso Profissionais que são habilitados para fazerem esses procedimentos Porque tem muitos lugares anunciando que fazem tal procedimento com aparelho Outro procedimento, estéticas às vezes até comuns E às vezes os resultados são desastrosos É muito importante nós sabermos que estamos fazendo um lugar confiável Com profissionais que estão habilitados para realizar tais procedimentos Por mais simples que eles sejam Eles sempre têm que ser feitos por profissionais habilitados Bom, começando a nossa matéria aqui com a Mônica Que é diretora aqui da Vivência Clínica Estética Mônica, é muito comum as pessoas fazerem sem muita orientação, não é? Elas acham que são procedimentos muito simples Mas na realidade tu está mexendo com o organismo Com o organismo, né? Não, tem muitos procedimentos que as pessoas vendem como simples, fáceis Porque é um aparelho, mas não é bem assim Todo procedimento estético tem uma contraindicação Tem pessoas que podem fazer, pessoas que não podem fazer Então tudo passa por uma avaliação bem criteriosa A gente tem que conversar com a pessoa Ver os antecedentes, o que fez em estética já O que é apropriado para aquela pessoa Para então decidir que protocolo é indicado Claro, às vezes nem sempre o que serve para mim Serve para minha amiga Com certeza, na estética não existe isso Não existe um padrão Então o que a gente prioriza mesmo é a avaliação É um protocolo para cada pessoa Pois é, e hoje nós vamos falar da radiofrequência A radiofrequência que dá resultados maravilhosos, não é? Qual é a função da radiofrequência? A radiofrequência ela trata flacidez Tá Temos também na nossa rádio para tratar gordura, celulite Mas o foco principal da radiofrequência é a flacidez E pode ser corporal e facial? Sim, a radiofrequência é um tratamento facial e corporal Nosso equipamento possui várias ponteiras Então uma para cada tipo de região Tem a corporal, que ela é um pouco maior Que a gente gosta de fazer braço Braço que tem resultados maravilhosos O interno da coxa, perna, abdômen Depende do protocolo da pessoa Claro No facial nós conseguimos tratar contorno, aqui a maçã, os olhos É um tratamento que tem um grande resultado Tem um resultado bom Sim, e a pessoa consegue ter visivelmente um lifting Um estímulo do colágeno que é bem sensacional Sim, na primeira vez que tu faz, tu já sente um efeito mentira Sim, a pessoa já sabe aquele efeito cinderela que todo mundo adora Pois é, Mônica me diz uma coisa, existem hoje em dia A maioria das mulheres já fez algum tipo de preenchimento Ou costuma fazer Botox É indicado a radiofrequência das pessoas? Não, a radiofrequência tem bastante contraindicações Então a gente tem que sentar com a pessoa, fazer uma boa anamnese Botox, ele acaba desmanchando o Botox Então não é interessante Mas a gente pode tratar áreas que não foram feitas com Botox Claro Então a pessoa só aplicou Botox na testa A gente pode tratar pescoço, colo Que é bem interessante o colo também A pessoa fez preenchimento Preenchimento não é indicado Porque também dissolve o preenchimento Ou dependendo a quanto tempo ela fez Tem vários métodos de preenchimento Então tudo tem que ser muito bem analisado E isso é super importante nós levarmos em consideração Os espaços que trabalham com essa responsabilidade Porque tu tá tratando do organismo de uma pessoa É, por isso que a gente gosta de priorizar que cada caso Então tu vai te embelezar e ainda acaba saindo com problemas Às vezes até irreversíveis, né, Mônica? O que a gente quer nos programas é mostrar tratamentos Falar sobre tratamentos Para as pessoas conseguirem saber Ah, o que faz, o que acontece Sem todos os recursos que a gente tem hoje É, mas nem sempre aquele tratamento pode ser indicado Claro Então é bom a gente conversar Eu gosto muito de conversar com a pessoa E ver realmente o que a pele dela tá precisando Claro, até pra ela sair muito satisfeita Sim Não é, porque eu acredito muito na propaganda do boca a boca Uma pessoa satisfeita quando sai do lugar As pessoas quando se percebem E tu consegue Aumenta a autoestima da pessoa É, é o mais importante, né A pessoa ser insatisfeita No caso da rádio pertença que nós estamos falando hoje São sessões de quanto tempo, Mônica? Dependendo da região, tá Geralmente uma face leva em torno de uma hora Uma hora e vinte Porque a gente tem que chegar à temperatura de 40 graus Na região, são pequenos quadrantes que a gente faz Então ali a gente tá estimulando colágeno, elastina, todo o remodelamento por dentro da pele Tem que ser feito, desculpa Mônica Uma pessoa especializada porque pode queimar Sim, sim Se a pessoa não sabe o que tá fazendo, ela pode queimar a pele da pessoa Sim, o aparelho tem que ser muito bem manuseado O nosso aparelho, o termômetro, ele já é dentro dele Então a gente consegue ter uma noção melhor de quanto tá a temperatura Cada caso, por exemplo, a facial Pra facidez é chegar a 40 graus Não passar disso Menos disso não tem efeito Mas o que isso também só prejudica a pele Claro Isso, a radiofrequência, ela pode ser usada também Depois de uma gravidez Pra tratar essa fortaleza da barriga Sim, sim, é bom, faz o operatório também Claro Quando a pessoa fez lipo, tá? Fez todas as drenagens Sim, pra onde é que vai toda a pele? É, a pessoa foi liberada pelo médico A gente pode aplicar a radiofrequência sem problema nenhum É, então é isso aí, gente Hoje nós falamos sobre radiofrequência Direto aqui da Vivens Clínica Estética Que toda semana nos deixa por dentro de toda essa tecnologia De todos esses procedimentos não invasivos E que nos fazem tão bem, não é, Mônica? Mas sempre o importante, o que a Vivens bate sempre Eles têm que ser feitos com responsabilidade E pessoas habilitadas pra fazer tais procedimentos Cada caso é um caso, cada cliente é um cliente A gente também E o mais importante é essa avaliação Que a gente vem aqui, faz Essa avaliação é gratuita, Mônica É, não é preciso nenhum É, então a gente vem, faz a avaliação Ver o que é mais indicado Pra aquela nossa necessidade Que aqui as meninas vão orientar muito bem Não é? A Vivens fica aqui na Pliny Brasil Milano Número 160 126 Quase 126 Bem esquina aqui com a Giovanna Péter C. Júnior Tem estacionamento É aquela casa de chocolate linda Da esquina E com toda a tecnologia a seu serviço Quantas vezes nós nos preocupamos Em deixar a pele perfeita Fazer procedimentos invasivos Pra rejuvenescer E esquecemos de cuidar dos dentes Você sabia que um dente amarelado envelhece? E aquele dente clarinho Ele rejuvenesce? Eu acho que todo esse cuidado Deveria começar aqui dentro do consultório Não é, doutor? Eu estou com o doutor Márcio Wagner Do Espaço Mesoclínica E que é cirurgião dentista Dos bons Não é? Muito obrigado E que eu acho que tudo deveria começar primeiro com os dentes Não é, doutor? Na realidade é assim, Carmen Quando nós falamos em uma avaliação estética Em uma renovação Nós temos que pensar no interior, na boca E nós temos que pensar no exterior Então, o corpo todo Ele é um conjunto único Certo? Então, a reabilitação dos dentes Ele é uma passa fundamental Pra se atingir uma estética corporal total Sem dúvida Me diz uma coisa O clareamento a laser Ele... Tem muitas pessoas que fazem o caseiro Fazem no consultório a laser Que é muito mais rápido, não é? Qual que tu indica? Certo, então vamos lá Estamos falando de clareamento Então, nós temos dois tipos Clareamento caseiro E clareamento de consultório Vantagens e desvantagens Clareamento caseiro Ele exige uma disciplina da pessoa Por quê? Tu vai ter que utilizar uma placa 15 a 20 dias durante a noite Para ir clareando gradativamente É muito chato É combinar Ele exige... É muito chato Exige uma disciplina bastante grande Outro grande detalhe Ele gera uma sensibilidade maior Por quê? Porque tu vai ter um contato contínuo Com o produto Certo? Quando nós falamos de sensibilidade Tanto numa técnica quanto noutra É importante ressaltar que esta sensibilidade Ela é transitória Acabou Ou seja, encerrou o tratamento hoje Acabou 3 a 4 dias depois Tu não tem mais sensibilidade Doutor Márcio, me diz uma coisa O laser clareia? Então vamos lá Clareamento a laser Clareamento a laser Ele é o clareamento de consultório Tá Certo? Quantas consultas necessárias? Em torno de 2, 3 consultas Tu já tem um resultado Extremamente satisfatório Laser 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 não promove clareamento Quem é que faz o clareamento? É uma combinação do produto Que é aplicado sobre a superfície do dente Em combinação com a luz azul Que ela é aplicada em cima A gente sempre pensa que é o laser O laser, ele é uma ferramenta muito importante No pós-sessão Então assim, terminou de fazer a sessão de clareamento Nós sabemos que vai gerar sensibilidade Então nós fizemos uma aplicação de laser Em todos os dentes que sofreram clareamento Para minimizar o desconforto e a sensibilidade Que é como a gente tem uma ideia equivocada Porque a gente imagina que o clareamento a laser É o laser que dá toda aquela sensibilidade Na realidade, ele é um componente para tirar a sensibilidade Exatamente Existe algum preparo antes dessa aplicação a laser? Ou tu chega e já vai direto para o consultório fazer? Na realidade, o que que acontece? Tem pessoas que tem limiar de dor diferente Ou seja, pessoas mais sensíveis Pessoas menos sensíveis Então nós sempre fazemos assim Uma avaliação de cada caso Em relação a essa sensibilidade E nós fazemos o preparo De acordo com cada pessoa Claro Então a pessoa que é assim Eu quero muito fazer o clareamento Mas eu sofro muito de sensibilidade Sensibilidade Então antes de começar o tratamento Nós fazemos um tratamento prévio Para sensibilidade dentinária Para que? Para tu ter um tratamento mais calmo Mais tranquilo E com o mínimo de descoforço Que tipo de tratamento que é feito? Normalmente o tratamento Ele é feito com o uso de Creme dental dessensibilizante Certo? Também se pode fazer um tratamento prévio Com laser Então assim O laser ele serve tanto Para depois da sessão Como antes da sessão E importante também A pessoa que está fazendo o clareamento Ela manter assim O uso desses creme dentais Para sensibilidade Durante um período De mais ou menos 30 a 40 dias Pós tratamento Para que? Para não ter Nenhum desconforto E diz uma coisa doutor O clareamento Ele é muito particular De cada um, não é? Cada pessoa tem o seu limite Máximo de clarear o seu dente Sim, sim Eu não vou conseguir o meu dente Claro Exatamente como o teu Então não adianta eu usar uma referência De outra pessoa Assim, quando a gente faz o tratamento A gente sempre faz a avaliação da cor inicial Então nós vamos ver Então nós vamos ver se o dente Ele é naturalmente amarelado Ou se o dente está amarelado Diversos a outros fatores Como alimentação Fumo Algumas bebidas que a pessoa ingere Então tudo isso influencia No quanto que nós vamos obter Certo? Então eu digo para as pessoas assim O branco parede Que as vezes o pessoal olha nas propagandas Isso não existe Estas são facetas Certo Estas são facetas São laminados cerâmicos Claro É possível também É possível Fica lindo e maravilhoso Outra coisa Exatamente Mas é outro tratamento O que eu digo com certeza absoluta Todos os dentes submetidos ao clareamento Vão melhorar a sua cor sim Vai ter um resultado perceptível Vai melhorar muito a estética E vai rejuvenescer as pessoas A diferença é Tem pessoas que eu vou atingir um grau de branco Um pouco maior E outras um pouco menor Então o que nós avaliamos também Se os dentes tem restaurações Se não tem restaurações Ele é restaurado As restaurações são aquelas antigas de amálgama São restaurações de resina São restaurações que são infiltradas Então todos são pequenos grandes detalhes Que nos ajudam a maximizar o nosso resultado Perfeito Gente, vocês não tem noção O quanto um sorriso mais claro Devolve muitos anos pra gente Devolve bastante É isso aí Hoje nós conversamos com o Dr. Marcius Wagner Que é cirurgião dentista Aqui do Espaço Mesoclínica E falamos sobre clareamento Direto aqui da bancada do Marco No Gilson Polares Visagis e Beleza Nós vamos falar hoje Uma tendência super forte pra cabelos Exatamente De comparação, não é Marco? Exato Que é o Contourning Blonde Que tá fazendo a cabeça de muitas famosas E que a técnica consiste, Carmen Em deixar dois dedos de raiz Começando com ela mais fininha Chegando até a ponta com a mecha mais larga Com ela bem mais larga Deixando o efeito mega natural E o legal, não é Marco? É que a gente não precisa se preocupar Tanto com o crescimento Exatamente De raiz E danifica menos o cabelo Bem menos De quantas em quantas vezes? O ideal, a gente diz pras clientes Assim, a cada três, quatro meses Dependendo da necessidade Se ela se achar meio estranha Ela pode vir E a gente refaz Mas o ideal de três a quatro meses É um espaçamento bem bom Então esse contorno Tu vai usar umas duas, três cores Abaixo do cabelo natural Exatamente Então necessariamente Ele não precisa ser claro, claro Uma morena, por exemplo Se você vai fazer Ela vai ficar com um contorno sutil Boa pergunta, Carmen Ótimo para as morenas Que querem aquela iluminação No rosto Mas sem aquele louro total Que não fica legal, não é Marco? O exemplo que nós temos assim A Bruna Marquezine É uma morena Que realmente deu uma iluminada no rosto Salientou mais olhos Em pux fechas Em maxilar Com esse contorno de louro Pois é, até te dizer assim Porque a gente olha para ela A gente percebe que ela está iluminada Mas é tão sutil Exatamente É tão sutil Tão sutil que tu não consegue Definir o que é ela A gente percebe que tem uma coisa mais bonita Sem dúvida O todo dela E é realmente Esse contorno que faz a diferença Outra é a apresentadora Fátima Bernardes Que também fez uso E faz uso dele Dessa técnica Outra é a atriz Giovanna Antonelli Que está usando Três tons No cabelo De louro Começando pelo caramelo Passando pelo dourado Chegando com as pontas Quase platinadas E a outra apresentadora Louríssima Fernanda Lima Que já é louro Maravilhoso Já é louro É natural E trouxe realmente O blonde total Para o cabelo dela Marco me diz uma coisa Essa técnica Ela só pode ser usada Em cabelos longos Ou pode ser ele curto também Qualquer comprimento Qualquer comprimento de cabelo O profissional vai analisar O ideal é assim Vira um salão A gente faz uma análise Do tom de pele O tom de olho O fundo de cabelo Para indicar A tonalidade mais adequada Sabe o que eu acho bacana, Marco? É justamente isso que tu dissesse Quando tu vem para um salão Tu confia nesse profissional E tu te entrega Para esse profissional Fazer o que ele acha Mais bonito em ti Com certeza Porque é tão complicado Às vezes tu vem Com uma ideia formada Que não é aquilo Que fica bem gratido Exatamente Porque acaba ficando Massificada com essa Eu quero que a fulana Personalizar Essa é a grande tendência O que nós buscamos aqui Sempre é personalização Sim, como cada pessoa Tem um tom De castanho Exato Não são iguais Não são iguais A gente consegue fazer A gente consegue adaptar Uma colocação bem personalizada Bem personalizada E que a cliente vá se sentir satisfeita E não vá se olhar E se achar estranha, né, cara? Claro O pior de tudo É quando você termina o trabalho E a cliente olha Não sou eu Não, mas é tão sutil Exatamente É tão sutil esse Esse efeito Que o Marco nos apresentou hoje Que ele realmente Ele dá aquela iluminada As pessoas olham E as pessoas Como ela está bem, né? Exatamente Não sabem o que é Não sabem O segredinho está aí, cara Aquelas mexinhas Que fazem toda a diferença No cabelo E que, além de tudo Rejuvenesce Com certeza A gente já está mais jovem Com certeza, cara Não é mais viçosa Mais radiante O upzinho que faltava Está ali É o cabelo O upzinho que falta Está aqui Na cadeira Do Marco Da bancada do Marco No Gilson Colares Visagismo e Beleza Marquinho Muito obrigada Obrigado, Carmen Sempre Te quero aqui sempre Ele foge de mim Ele foge de mim Mas às vezes a gente consegue Puxar e trazer Obrigado, Carmen Muito obrigado, pessoal Hora da dica Da fábrica dos óculos E hoje a dica Vai para eles Afinal Toda semana Nós mostramos coisas Para as mulheres Mas os homens Também tem vez Aqui na fábrica dos óculos E hoje nós vamos falar De armações De óculos para receituário Que são, ó, gente Bárbaras São muitas marcas Raibã Armani Prada Hermenegildo Zenha Entre outras As melhores marcas Nós encontramos aqui E elas são, ó Todas lindas Eu elegi Uma das A minha preferida É essa aqui Que eu achei ela Bárbara Bárbara Acho assim Que dá um Ar bem Estiloso No homem Achei ela muito linda E com as linhas Bem retas Assim, bem masculinas Bom Aqui na fábrica dos óculos Nós encontramos também Esse modelo de óculos Que dá tanto para homens Quanto para mulheres Mas a nossa sugestão Hoje como é para eles Ó Ele é um óculos De sol Mas ele carrega também A lente de grau Se você não quer fazer A lente de grau No seu óculos de sol Esse aqui Ele tem Ele pode levantar E tu usa ele também Para a leitura Então ele é super estiloso Um óculos lindo Que tem também Um espelhado Além de modelos Que vão dos mais tradicionais Para aquele homem Bem tradicional Até aquele homem Super arrojado Que gosta de usar o óculos Como um acessório De estilo E de muita atitude A fábrica dos óculos Ela é uma loja Para consumidor final Mas possui laboratório próprio Isso faz com que Os valores sejam Muito bons Os melhores do mercado Eu me arrisco até a dizer Que aqui nós encontramos Os melhores valores do mercado Com uma super qualidade Afinal, conta com a experiência De mais de 30 anos Em ótica Do professor N E o professor N Vamos combinar, não é gente? É referência Quando nós falamos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul A fábrica dos óculos Então, atende homens Mulheres e crianças E para os homens Ela tem armações maravilhosas Uma outra dica É que aqui na fábrica dos óculos Também tem o modelo masculino Do óculos De sol Mas que tu pode usar também Com a lente Para dirigir à noite E também O óculos de grau Então são três óculos Em um A um preço super acessível Vem para a fábrica dos óculos Traga o seu marido Namorado Filho Aqui na fábrica dos óculos Porque aqui a gente Sempre encontra o melhor A fábrica dos óculos Fica na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra Da Benjamin Constant E nós queremos Todo mundo aqui Seu sorriso está sempre com você Ali no bairro das três figueiras O centro odontológico 590 Reúne o melhor Para o seu sorriso Ficar perfeito Tratamentos com tecnologia E os produtos mais modernos Do mundo Profissionais especializados Capacitados e treinados Em todas as áreas Da odontologia Atendimento personalizado Com carinho Respeito E preço justo Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvoo Pós-graduada em implantologia E prótese O centro odontológico 590 Ainda reúne Doutora Larissa Pavelski Especialista em pediatria E ortodontia Doutora Gisela Grande Especialista em cirurgia Bucomaxilofacial Doutora Catra Itápia Especialista em endontia Doutora Karine Betiol Especialista em periodontia Seu novo sorriso Está no centro odontológico 590 Doutora Karine Betiol E endontia Bom, a Patrícia passou por uma transformação Porque vai começar uma nova fase da vida Não é, Patrícia? Tá casando no sábado No sábado E pra isso é bom a gente começar a repaginada, não é? Essa foi a ideia, Patrícia? Sim, é uma clareada, uma mudada O que foi feito nela, Gilson? A gente tá nos primeiros passos de uma mudança Na verdade, a gente fez o primeiro processo Ela pintava o cabelo de castelo escuro Deu uma iluminada, não é, nesse cabelo? Então a gente começou dando uma iluminada nesse cabelo E apenas fizemos uma limpeza no corte, nas pontas Sim, mas sem doses homeopáticas? Exatamente, foi a transformação mais radical em termos de comprimento Vai ser nos próximos programas E a gente vai mostrar aqui Então hoje foi só o primeiro passo E eu uso isso aqui, inclusive, como uma dica Pra aquelas morenas que querem começar a clarear o cabelo E não necessariamente ficar loira E sim, apenas começar a abrir um pouco a cor Tirar aquele escurão, assim Então começar a dar uma repaginada Vai ser uma noiva radiante Vai ser uma noiva radiante Pra quem era super morena, né Patrícia? Tu mexesse no cabelo dela, hoje foram só... Eu fiz uma limpeza de cor no cabelo dela E depois fiz umas mechas mais de transparência Só pra dar uma iluminada Pra tirar aquele excesso do escuro Mas é só o primeiro passo Tem que ter mais mudanças por aí, Patrícia Com certeza Bom, eu procurei realçar os olhos dela Que são super bonitos Ela tem um olho bem grande Então dá pra usar delineador dentro do olho Coloquei uma sombra Vários tons de sombra marrom Usei uma sombra que é uma edição limitada da MAC Essa marrom cheia de brilhinhos E a boca mais nude Que é o que ela gosta Super natural Super natural Uma maquiagem bem pro inverno Que ela pode aproveitar Pra várias ocasiões E tufinhos de cílios Vários tufinhos de cílios Procurei dar mais volume E um batom bem cor de boca E era isso O problema desses tufinhos de cílios Sabe qual é? Não É que a gente nunca mais queria É que nem droga É que a gente ia colar com um bôndo Eu já sei que não vou sair daqui do dia Porque parece que a gente já acorda assim Prontinha E isso é maravilhoso Eu adorei essa maquiagem Ela tá bem dentro daquelas maquiagens Que se viu ontem, não é? Ontem nós estamos gravando o programa Aconteceu ontem o Met Gala de Nova York, não é? Que é aquela maquiagem assim bem iluminada E bem natural Bem natural, é isso aí É a tendência do momento Então prontos pra ver depois a próxima transformação Mudanças um pouco mais radicais Então assim, um bom casamento Obrigada Que essa nova fase seja maravilhosa na tua vida E junto a gente mudar o cabelo é muito legal Maravilhosa Você sabe qual é a diferença entre um protocolo e uma dentadura? Pois é, hoje nós vamos saber qual é essa diferença aqui com o Dr. Chaves Iarck Direto da Uralcim Qual é a diferença do Dr. Chaves? Um protocolo, um tratamento que pra muita gente ainda gera dúvidas e o carinho Principalmente pra quem usa dentadura A famosa chapa, né? Sim, que seria essa aqui Exatamente Isso aqui é uma prótese total Tá Que a gente sabe, pelo histórico dos nossos pacientes Que usam prótese totais, a famosa chapa Ou até as pontes móveis, né? Que tem poucos nens e usa pontes móveis pra aqueles nens que estão faltando Ela tem a desvantagem de ser móvel Então, pra toda alimentação tem que tirar, tem que remover pra escovar Isso tem que ser feito no banheiro Às vezes isso gera um constrangimento Tira pra dormir também? Sim, dá pra fazer, dá pra dormir com ela Mas, às vezes eu vou deixar ela recusando dentro do copo com água Pra descansar a gengiva Claro Porque ela provoca pressão na gengiva Ela é adaptada sobre a gengiva Não tem nenhum tipo de retenção Ela é retida Ou, aliás, apoiada sobre a gengiva Isso não gera tanta segurança na prótese Claro Ela pode gerar um deslocamento Esse deslocamento provocar machucadoras Claro Doutor, me diz uma coisa Com o tempo de uso da prótese Não existe aquela diminuição do osso E tem que readaptar de novo? Tem, o que acontece Quando a gente perde os dentes É natural a gente perder a estrutura óssea A biocinque envolvia os dentes Sem usar a prótese móvel O pote móvel Essa estrutura óssea vai se perdendo com o tempo A prótese móvel, dentadurinha Ela também, por essa pressão que ela exerce sobre a gengiva Também acelera essa perda Aumenta essa perda óssea E pra alguns casos De pessoas que desejam realizar o tratamento Com implantes dentários Há necessidade então de fazer enxerto Infelizmente hoje A grande maioria dos nossos casos Nós conseguimos resolver sem enxerto Então mesmo que um paciente tenha perdido os dentes Há 20, 30, 40 anos Ainda há a possibilidade de fazer os implantes Sem necessidade de enxerto De uma forma inclusive rápida A parte inferior, por exemplo Esse modelinho que nós temos aqui Pra quem usa uma dentadurinha Vai mudar de uma prótese totalmente móvel Que tem esse gesto de desconforto É difícil pra mastigar E ter um certo constrangimento também Exatamente Porque imagina que desagradável Tô casado, tem que tirar da noite Pra colocar no copinho Não é fácil Pra casal Principalmente pra mulher Esse constrangimento existe E aquela intimidade pode ser comprometida Então hoje a gente tem a solução De fixar os dentes Através dos implantes dentários Na parte inferior, por exemplo A gente faz a instalação de quatro pilos De quatro implantes E faz a confecção da prótese Totalmente fixa O protocolo então é o nome De tudo isso pronto O tratamento completo Os implantes e os dentes já prontos Isso que a gente chama de protocolo Protocolo Brandy Mark Que seria todos os dentes Todos os dentes, justamente Todos os dentes até De molar a molar Isso é carga imediata também? Carga imediata É quando a gente faz o tratamento Em três dias, cinco dias Que é no primeiro dia A gente faz a cirurgia Ou a instalação dos implantes E prova no segundo dia E a entrega no terceiro dia Para a carga imediata A carga tardia É aquele processo Em que a gente precisa Da ossointegração do implante Quando a gente faz a instalação Do implante A gente aguarda de quatro a seis meses Para a cicatização Que é a ossointegração Para daí então fazer Os dentes em cima Desses implantes Então não é todo mundo Que consegue fazer Uma carga imediata? Não, não é todo mundo A maioria dos casos a gente consegue Principalmente na parte de baixo Por conta das características do osso Que é um osso mais firme Mais rígido Diferente do osso da parte de cima Que é um osso mais molinho Tipo uma esponja Então a carga imediata em cima Já é um pouco mais difícil De se conseguir A parte de baixo Já é mais fácil A grande maioria dos casos Aqui na oralcina A parte de baixo Nós estamos fazendo dessa maneira Três dias Que é rapidíssimo Rapidíssimo Não precisa esperar Esses quatro meses Seis meses Para fazer o implante A parte superior sim É possível fazer Depende de claro De uma avaliação As características do paciente Sim, caso é um caso Exatamente E mesmo essas pessoas Que perderam os dentes Há muitos anos A parte inferior A gente dificilmente Precisa fazer enxerto Aqui na clínica mesmo A gente nem faz mais Utiliza implantes especiais Para regiões mesmo Que têm perdido osso Sim, daí tem como Quando tem perda óssea Tem como Sim, conforme a característica Do paciente Ele tem um ossinho muito baixo Ou muito estreito O ossinho baixo Ele tem que escolher Um implante adequado Para aquele Um implante mais curto Mais adaptado Mais adequado Para o caso dele O ossinho está estreito Na parte de cima Normalmente A estrutura óssea Perde a espessura Mais do que a altura Sim Então a gente tem que utilizar Implantes mais fininhos Então a gente tem hoje Esses artifícios Lançar a mão Desses implantes Que hoje São mais modernos Inclusive com cicatização Também mais rápida Evitando portanto Enxerto ósseo Claro Então a gente consegue resolver De uma forma rápida Através da carga imediata Mas mesmo para aqueles casos Em que há necessidade De enxerto Ou não se pode fazer A carga imediata Em função da Característica do osso Se o osso é um pouquinho Mais mole Que acontece na parte de cima A gente consegue fazer sim Só espera um período De cicatização Em médio de seis meses E vai voltar sim A ter seus dentes fixos Vantagem da parte de cima Falei da parte de baixo A parte de cima A dentadurinha A chapa Ela tem o céu da boca Sim Que tampa o céu da boca Isso Perde o paladar Isso A textura dos alimentos O paladar O sabor dos alimentos Também é comprometido Sim Claro É falar da Da questão da mobilidade Da prótese Estética Manchamentos E tal O dente Com implantes A prótese Com implantes Não tem o céu da boca Então é como se fosse Só É tu devolver a vida Para uma pessoa Justamente Porque um dos grandes Prazeres que as pessoas têm É de comer É de sentar na mesa Os melhores prazeres Da vida É E tu poder Te comer bem Ainda por cima Rir bastante na mesa Conversar Se reunir Os familiares Toda segurança Isso não tem preço Exatamente Não tem preço É isso aí Se tem alguma dúvida De por que A Oralcinha É a rede Número um De implantes Aqui no Brasil E também na América Latina Não é? Doutor Hoje a gente pode dizer isso Não tem que ter dúvida Não é? Nós temos duas Oralcinhas Aqui em Porto Alegre Uma aqui no bairro Auxiliadora Na Marcela Esquina com a Marquês do Pombal E outra no bairro Azenha Ali na... João Pessoa Na João Pessoa Bem pertinho do shopping João Pessoa É isso aí Vamos sorrir Com muita segurança Música 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 O Gilson Colabes Visagis e Beleza Traz agora uma proposta De transformação Super atual O KB Tanto em termos de comprimento Quanto de Cor, não é? De coloração Exatamente Foi feito todo um Projeto em cima desse Desse visual, né? Felipe e Dani Que são os dois São os dois Executores Exatamente A Dani que fez Micro pigmentação A maquiagem de hoje E o Felipe que fez A mudança no cabelo, né? Começamos pelo Felipe, então Felipe, esse é um Nove entre dez mulheres Tá pedindo esse tipo de cabelo Não é? Que é um contorno Em toda a volta Isso É assim como na maquiagem, né? O contorno também Tá bastante alto no cabelo Que é realçar Os pontos positivos No caso O rosto Claro Da cliente Dando mais luminosidade Mantendo a Com aquela mesma proposta Do ombro e ré Mantendo a raiz No tom natural E a gente aproveitou O comprimento dela também Pra dar esse efeito De claridade Nas pontas da frente Que são um pouco maiores E a franja Seja lateral Ou franja que tá Super em alta Não é? Sim, a franja tá Não, esse tom de castanho Aqui que ele conseguiu É o tom de castanho Desejado por todas as mulheres Ou seja Quase a cor do cabelo da Dani Não é, Dani? Olha que tá Esse castanho, não é? Tá maravilhoso Maravilhoso Tá uma iluminação natural Não tá aquela morena Que quer ser doura Não, é uma morena E é impressionante Como a gente associa Quando tu fala Em ombro e ré As pessoas sempre pensam Na super loira Não é? E a morena pode Tranquilamente fazer isso Que ela fica Dá uma iluminada Que a Carol não perde a essência Não, tá bárbaro Filipe, bárbaro E depois tu finalizasse Com o melis Isso A gente fez umas ondas Pra também realçar o corte Que é o estilo long bob E com umas leves camadas Na ponta Pra não deixar o cabelo Muito pesado Sim, daí ele fica Mais fresh Dani Tu exercesse agora A tua nova atividade Que é a micropigmentação Que foi feita aqui na Carol Que ficou super natural Não é? A Carol tinha uma Ela dizia que perdia muito tempo Fazendo, pintando Todo dia de manhã A sobrancelha, né? E agora ela não precisa Mais se preocupar com isso Então eu procurei Manter o formato Que ela já tinha E só dar uma engrossada No formato mesmo Principalmente na ponta Que ela não tinha Faz a ponta Foi super natural Adorei E a gente já fez Agora o retoque Essa semana que passou Então já tá em processo De cair as casquinhas E ficou super natural Ficou bem a cara dela Bem o formato Que ela já desenhava Naturalmente E quanto a maquiagem Eu procurei fazer Essa tendência Que é boca E tom sobre tom Boca e olho Meio combinadinho Assim Em tons mais rosados E uns cílios postiços Procurei não colocar nada Embaixo Só um delineador nude Na parte de baixo do olho Pra realçar mais A parte superior Do cílios Sim, ela com uma maquiagem Dessas Ela sai de manhã Que vai dar pra qualquer Qualquer tipo de evento Uma maquiagem chique Chique Poderosa Super chique E o gloss, né? Cara, que tá super Voltou Com força total Gilson, a tua equipe Está afinadíssima Essa é a nossa ideia Dá um orgulho Não é? Dá um orgulho Eu me orgulho muito disso Cara, porque A minha equipe Nós A minha equipe Nós somos uma equipe Todos, né? E muito afinados A gente tem um trabalho Muito parecido Cada um dentro do seu estilo Da sua técnica Dentro da sua capacidade Mas é fantástico Porque é uma harmonia Então, acho que Todas as pessoas que vêm aqui Ficam bem satisfeitas Mas muito Com o resultado do trabalho Tu sabes que eu Há um tempo atrás Eu tinha O meu escovista favorito E hoje Agora Lá na recepção Eu só digo assim Sorteia e me bota Porque todos eles São maravilhosos Isso é importante Todos eles fazem A gente sabe Que vai sair daqui Bem e com o cabelo Do jeito que a gente gosta Não é? Então Hoje em dia Eu nem escolho mais Eu mando Sorteia Porque Todos eles Assim Me completam 100% É, por isso Que a gente A gente formou Uma equipe Como é atualmente Porque todos Têm o mesmo objetivo De deixar a cliente À vontade E satisfeita Isso é muito bom O Felipe falou tudo Acho que é bem isso mesmo Acho que nós O universo nos uniu Nesse sentido De, como ele disse Todos têm a mesma linguagem Mesma linguagem Mesma forma de trabalhar Mesma dedicação Mesmo carinho Mesmo objetivo Mesmo sonho Digamos assim Então assim, antes Quando eu dizia Que era pra sentar Na cadeira de um Hoje eu digo Que tem que sentar Na cadeira de todos Porque todos São maravilhosos Gente, parabéns Pelo trabalho E você não quer fazer Também uma transformação E se sentir Plena Feliz Porque A gente se sentindo Bem Externamente Tudo ajuda É isso aí Vem aqui pro Gilson Colares Visagismo e beleza Que de quebra ainda Ganha uma consulta De visagismo Obrigada gente Por hoje Obrigada Direto da clínica Do Dr. Carlos Fili Em cirurgia plástica Nós vamos conversar Hoje sobre Chectonomia Está todo mundo falando Não é, Dr. É um procedimento Assim que Gera curiosidade Em muitas pessoas Porque Parece uma coisa Muito nova E na realidade É uma cirurgia Que é a antiga Pois é Engraçado que todo mundo Está falando nisso Agora Eu acho que pelo poder Da mídia Pela difusão Da informação Às vezes surge Uma novidade Então na realidade É um procedimento Do arsenal Que a gente tem Para mexer no rosto Que antigamente Não se usava muito Os pacientes Não conheciam muito Talvez o cirurgião Não oferecesse Mas assim Como é uma cirurgia Que muita gente Ligada à moda Fez Isso aí Ganhou uma dimensão Grande Então assim Ele é um procedimento Acho que muita gente Nem sabe o que é Para quem não sabe Para quem não sabe O que é Existe Uma bolinha de gordura Dentro da bochecha Dentro da bochecha Essa localização Que ela faz a pessoa Ter essa bochecha Um pouquinho mais Exaltada Então assim Que dá um marco infantil Dá um marco infantil As crianças Têm essa gordurinha Que se chama Bola de bichar Daí o nome Bichar com temudo Então assim O nome desse anatomista Francesa Ele descobriu Que tinha uma bolinha de gordura Que era muito grande Nas crianças E que ia diminuindo Com o tempo Algumas pessoas Persistem com essa gordurinha Na bochecha maior Que são aquelas pessoas Com uma bochecha mais Parece que infantiliza Um pouquinho mais infantil Essa bolinha de gordura Tem o poder De rejuvenescer Em alguns casos Em alguns casos Infantiliza um pouquinho O rosto Então a avaliação De quem vai se beneficiar Com essa cirurgia Ela tem que ser feita Junto Com um cirurgião Para definir Quem é que vai se beneficiar E quem é que não vai As pessoas Que procuram Um rosto Um pouquinho mais Angulado E com As maçãs Do rosto Mais salientes E a mandíbula Um pouquinho mais aparente Se beneficiam Dessa bichectomia As pessoas Que estão procurando Um rosto Um pouquinho mais jovial E não necessariamente Traços um pouquinho Mais marcantes No rosto Não adianta fazer Bichectomia Simplesmente por fazer Porque o rosto Vai ganhar Alguns áreas Que a pessoa Não está procurando Então É muito comum A procura Por pacientes Que querem O rosto Um pouquinho Os ossos Aparecendo Um pouquinho Mais Mostrando o rosto Um pouquinho Mais marcada A mandíbula Um pouquinho Mais angulada Porque Diminuindo a bochecha Essas estruturas Que rodeiam A bochecha Vão aparecer mais É muito comum Modelos Atrizes É Nós temos Por exemplo Madonna Angelina Jolie Mulheres que vão fazer Concursos De beleza Porque normalmente Um rosto Um pouquinho mais marcante Nessa Quem vai fazer foto De rosto Sim Pede muito Essa cirurgia Mas beneficia Também A pessoa Que não tem Exposição A vida Que é tão frequente Porque assim Esse procedimento Deixa o rosto Um pouco mais magro Então se a pessoa Quer Ficar com a sensação Do rosto Um pouco mais magro Funciona bem Não Nessa onda De selfies A gente vê Muita gente Que na hora De fazer a selfie Chupa A bochecha Para parecer Mais magra Não é É muito comum Em mulheres Que tem a bochecha Muito saliente O resultado É muito bom Pessoas com mais idade A gente não faz Porque o truado Vai Acentuar Uma perda De volume De agosto Então normalmente A gente não faz Então assim Em geral As pessoas com mais idade Procuram o cirurgião Para resolver outros problemas Flacidez do rosto E a gente não oferece Então às vezes as pessoas Que vão se beneficiar Não ficam sabendo Desse procedimento Mas agora assim Como tem se falado Muito disso Eu acho interessante Esclarecer Toda aquela pessoa Que quer a sensação Do rosto Um pouquinho mais afilada As maçãs do rosto Um pouquinho mais proeminente Sem ter que encher A maçã do rosto A outra solução É afinar Porque antes A gente imaginava Que para ter Aquela Aquela maçã proeminente Teria que preencher E daí Tu vê resultados Assim Tem das duas situações Aquela pessoa Que já tem A maçã do rosto Um pouquinho saliente Talvez não vá se beneficiar Com o preenchimento Claro A maçã do rosto Vai ficar exagerada Então aquela pessoa Que já tem o rosto magro Quer ficar com a maçã do rosto Um pouquinho mais saliente Às vezes vai se beneficiar De um preenchimento Sim Na larga Dessa região A mesma coisa Para a mandíbula Mas em algumas situações Não O rosto é bem harmônico Bem simétrico Na realidade O procedimento mais indicado É o afinamento Dessa região Da loxista Que se passa Por dentro da boca Não tem cicatriz interna O procedimento Com anestesia local E sedação Feito Com o consultório Praticamente não enche Não fica roxo O resultado Ele é suave Mas bem marcante Bem visível Então quem tiver curiosidade Às vezes é só ver Antes Depois da maçã De algumas outras atrizes Que vai ter uma ideia Mais ou menos Do que se consegue Com esse tipo de plano Não E tu percebe Que a pessoa Os homens Ficam com o ar mais másculo Não é E as mulheres Quanto mais magra Um pouquinho O famoso carão Carão de modelo Muitas pacientes Pedem isso aí Porque assim Dá uma afinadinha Nessa região E consegue salientar Os outros traços Do rosto Sem ter que mexer Nesses outros traços Existe alguma idade Para indicação A partir de quando Que se pode fazer Porque a gente vê hoje Muitas meninas novas Que se expõem muito Nas mídias sociais E já acham Que podem sair Fazendo tudo Para ficar Mas assim Em geral Entre 20 e 50 anos É onde se faz Mas Tem meninas jovens Que se beneficiam Tem que ser bem avaliado Com critério É um procedimento Que pode ter um ótimo resultado O importante É o bom profissional E a orientação Vice-profissional É um procedimento Que ele não causa Uma mudança Muito intensa Então assim As pessoas podem fazer Sem medo As pessoas percebem Que isso está melhor Mas não sabem Por que não é Muito obrigada Por hoje Uma semana que vem A gente volta Hoje eu trouxe para vocês Eu fiz aqui uma transformação Na nossa modelo Aqui na Kelly Tinha um cabelo Longo Não era tão longo Um pouco mais longo Que está aqui A gente não mexeu muito No comprimento A gente trabalhou mais Franja Que uma coisa Que ela nunca tinha feito A Kelly nunca usou franja Primeira vez que ela está fazendo Né Kelly E pelo formato de rosto dela E até pelo tamanho da testa Que você pode ver Que é uma testa curtinha É pequena Eu nunca aconselho franja Muito reta E muito curta Né Esconde muito o rosto Então eu trabalhei Uma franja longa Ladeada Levemente desfiada Essa franja Ela tem a opção De ser usada Para os dois lados E também De ser usada Dividida ao meio também Né Para valorizar O formato de rosto dela E uma coisa Que eu acho Que valoriza bastante sempre As franjas É o olhar E a nossa modelo Ela tem um olho lindo Uma cor de olho linda Que a Dani realçou Com a maquiagem também Então a franja Sempre remete ao olhar Traz aquele ponto De equilíbrio Para o olhar E a gente trabalhou Bastante em cima disso Com esse efeito de franja E a Dani Que é uma tendência Que é uma tendência Super forte agora Para o outono É as franjas Todos os estilos de franja A franja mais reta A franja mais longa A franja ladeada Então a gente fez um trabalho Bem personalizado Com a nossa modelo Que a Dani fez a finalização Com a super maquiagem dela Eu procurei fazer Na Karen Um delineador Que a gente está Chamando agora De delineadores gráficos Que tem vários estilos Esse aqui tem dois Dois puxadinhos A sombra deixei bem neutra Coloquei uma cantoneira De cílios Para valorizar bem O olho dela Já que a gente Carregou mais na boca O olho dela é lindo É um verde Um verde meio mel E eu procurei Usar agora Os batons Que estão super em alta Que são vários tons De marrom Esse é um batom Queridinho da MAC Que está sempre em falta Que é o Stony Ele é um marrom Acinzentado Então ele fica super bem No tom de pele dela E daí não precisa Carregar muito no olho Só valoriza a boca E o olho só Com esse delineador gatinho Não precisa usar sombras Porque já está bem legal Assim E procurei fazer uma pele Bem iluminada E eu acho que é isso Que são as tendências Também agora Desse outono do inverno Né Gilson Exatamente A gente aproveitou Justamente Trabalhando em cima De tendência Porque é tendência No momento Na estação E também personalizando O visual do Para o rosto dela Do cliente Do estilo da pessoa Né Dani Tanto no corte do cabelo Como na maquiagem Porque uma coisa Valoriza a outra Né Dani Assim como Um corte de cabelo Valoriza uma cor A cor valoriza o corte Também Quando consegue se unir Isso com a maquiagem Também Porque mesmo que não seja Maquiagem de festa Maquiagem do dia a dia É interessante Que tudo esteja em harmonia Porque as vezes O cabelo Às vezes não condiz Muito com a maquiagem Então quando está Tudo em harmonia Que é justamente Uma das nossas Especializações Aqui no salão É trabalhar muito Em cima assim Da personalidade De cada um E criar visuais Bem exclusivos Bem personalizados Mesmo de acordo Com o perfil De cada pessoa Essa é a nossa dica E esse é o nosso Lema de trabalho Espero que vocês Tenham gostado Você gostaria de ser otimista Mas parece que a vida Nunca lhe conduz Para o caminho do otimismo Você sempre fica Com o pé Dentro do pessimismo E o outro Parece que se encaminhando Junto pelo mesmo caminho Bom Que nem dizia o pessoal Antigamente Nós nascemos Pelados E chorando Então tudo que vem Além É lucro Comece a valorizar As suas próprias conquistas Você vê que nunca Está partindo do zero Você está partindo Num ponto Que já fez Uma conquista Olhe Valorize Essa conquista E a partir dela Você vai para o objetivo Seguinte Agora se nós começarmos A ignorar As nossas conquistas Ignorar tudo Que nós fazemos De bom Na vida Sem dar importância O que vai acontecer É que Tudo vai ser tristeza Só vai se conseguir ver Aquilo que não se conquistou ainda E o que nós já temos Deveria ser o nosso troféu A nossa autoestima Que nos encaminha Cada vez mais Para além Contamos com a presença De vocês E até a próxima Hoje nós vamos Ficando por aqui Esperamos que vocês Tenham aproveitado Vamos convidar o pessoal Para nos seguir Nas nossas redes sociais E não perder os vídeos No Youtube Também né Para quem não conseguiu Assistir ou quiser rever Alguma coisa Feminíssima TV Eu quero fazer Meus agradecimentos A essa equipe Que cuida de mim O Magic Tank Eu passo aqui A Joselaine Bruno Micro pigmentadora Dr. Carlos Quiven E Dr. Tadeu Martins Semana que vem a gente Até lá Música 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 Música